A CIDADE NO BRASIL Eu quero me casar contigo, Lena. Esse casamento não pode acontecer de jeito nenhum. Acho que não pode, por quê? Mas nossos destinos se pertencem. Quando a morte vier buscar a gente, eu sei que vou feliz porque tu vai estar do meu lado. Ninguém pode partir sem ter conhecido o amor. Ninguém pode partir. Ninguém pode partir.